Você tem dificuldade de treinar Muay Thai no saco de pancada? Separei 10 episódios para você aprender Muay Thai no saco de pancada. Cada episódio uma sequência para você aprender de vez, beleza? Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder os próximos episódios. Vamos lá para o episódio 1? E é como eu falei galera, cada episódio vamos aprender uma sequência diferente. Primeiro eu vou fazê-la aqui rápida e depois eu vou fazer o passo a passo para você aprender de uma vez por todas, beleza? E a sequência vai ser essa, double jab, bloqueio, chute, bloqueio, direto cruzado, cotovelada. Movimenta, double jab, bloqueio, chute, bloqueio, jab direto cruzado, cotovelada. Vamos fazer agora passo a passo. Esquerda na frente para quem é destro. Destro, direita na frente para quem é canhoto, beleza? Então, destro, esquerda na frente. Como se eu destro, vamos fazer com destro. Vamos dar jab, protegendo a guarda. Vamos dar outro jab, protegendo aqui, subindo o ombro aqui, para proteger esse meu lado esquerdo aqui, beleza? Então vamos dar 1, 2. Terminou 1, 2. Nós vamos bloquear. Precisa que a minha guarda está alta e coloca a ponta do pé para baixo. Coloca o pé de novo no chão. E faço essa abertura aqui, ó. Abro e chuto. A minha mão vai sair daqui, ó. Para abrir, ó. Junto com a minha perna e eu vou bater, ó. Beleza? Terminou o chutezinho na costela, eu vou subir a minha direita de novo e vou fazer outro bloqueio para o outro lado, beleza? Terminou esse bloqueio. Assim que eu coloco no chão, o pé no chão, eu já vou com o direto. Subo o ombro para proteger meu rosto e dou um cruzado. Terminou esse cruzado, eu já encosto mais aqui, ó. Faço isso aqui, ó. Para chegar bem perto do saco e meter a cotovelada com mais contudência, beleza? Então ficamos, jab, jab, bloqueia, chuta, bloqueou de novo, direto. Já damos uma encostadazinha para o cruzado e chega mais perto para dar a cotovelada, beleza? Então fica um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito. Movimenta, jab, bloqueia, chuta, bloqueia, jab, recutado, cotovelada. Movimenta, jab, bloqueia, chuta, bloqueia, jab, recutado, cotovelada. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios que nós temos para vocês. E episódio 2, como treinar Muay Thai no saco de pancada, galerinha. São 10 episódios para você aprender a treinar no saco de pancada. Cada episódio é uma sequência nova para você aprender de vez como treinar Muay Thai no saco de pancada. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve para não perder os próximos episódios e vamos lá! E nesse segundo episódio vamos aprender essa sequência. Eu vou fazê-la rápida aqui e depois vamos fazer o passo a passo. Fica comigo e vamos lá! E aí E vamos para o passo a passo. Onde nós estamos aqui na frente do saco, com a esquerda na frente, porque eu sou destro, beleza? Quem é canhoto? Direita na frente. Como eu sou destro, vamos fazer com a esquerda na frente, beleza? Então, na frente do saco aqui, já bem curto do saco, né? Não na distância, já curtinho aqui. Esse ombro vai vir para o lado, ó, e protegendo a minha guarda aqui, ó, beleza? Esse pé aqui, ele gira e vamos dar um cruzado na barriga, na linha de cintura, né? Como chamam, bateu na linha de cintura e vou subir um cruzado alto no rosto. Com a mesma mão esquerda, com a esquerda mesmo, eu vou fazer um, dois, beleza? Então, eu já curtinho aqui, ó, um, dois. Fiz um, dois. Eu vou dar um passinho para trás para me dar um jab e um direto, beleza? Terminou o jab direto, eu encurto novamente para me dar uma cotovelada com a direita. Já clincho aqui, ó, joelhada, pum. Termina a joelhada, eu stepio e dou mais uma joelhada, beleza? Terminou um, dois. Na curta mesmo aqui, ó, já meto uma cotovelada. Coloco esse pé para o lado e dou uma cotovelada giratória. E depois volto para a frente do meu adversário, que é o saco, beleza? Então, um, dois, três, quatro. Cotovelada, pam. Clinchou, pam, pam. Final, clincho, clincho. Cotovelada, abro, cotovelada giratória e volto a movimentar aqui com o meu saco, beleza? Então, um, na barriga, dois, no rosto, jab direto, cotovelada. Clinch, joelhada, joelhada, cotovelada. Abre, pam, mais um, beleza? Então, nessa aula de Muay Thai, nós vamos controlar a nossa distância com o saco. Eu encurto, pam, pam. Alongo, pam, pam. Encurto, pam. Um, dois, pam, pam. Na curta eu já meto a cotovelada. Encurto eu meto a outra cotovelada. E esse é o nosso episódio dois, galerinha. Se você não é inscrito, já se inscreve para não perder os próximos episódios, beleza? Episódio 3. Preparei 10 episódios como treinar Muay Thai no saco de pancada. E se você perder os outros episódios, eu vou estar deixando um link aqui embaixo para depois você conferir. Cada episódio, uma sequência nova e diferente para você aprender como treinar com o saco de pancada. Vamos lá? Vou fazer com velocidade e depois vamos aprendê-la passo a passo. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal Lutador, eu lhe convido a se inscrever. Confere aí embaixo se você está inscrito aqui no canal para não perder os próximos capítulos. Vamos lá? Vamos aprender o passo a passo dessa sequência? Quem é destro, esquerda na frente. Quem é canhoto, direito na frente, beleza? Como eu sou destro, esquerda na frente para mim. Primeiro vamos dar o jab na longa distância. Sempre jogando muito o ombro, protegendo a guarda. E vamos encurtar. Vamos chegar mais perto. E vamos dar um cruzado na barriga, na costela, né? Bem na costela mesmo. A outra mão protege e eu giro todo o meu quadril e vou dar outro. E vou dar outro novamente. Três e quatro. Terminou quatro socos na costela. Quatro cruzados na costela. Um, dois, três, quatro. Com a mesma mão esquerda, eu vou subir e vou dar um cruzado bem alto no rosto, beleza? Bom, terminou. Eu já abro aqui, ó. Para dar um low kick. Low kick sempre acertando a canela. Sempre acertando a canela. E quando eu termino o low kick, que eu volto para essa base, vamos fazer a joelhada pulando. Onde eu faço esse movimento aqui, ó. Para pular, para pegar impulso, certo? Quando eu faço isso, enjoelho. E volto, beleza? Então, jab na distância. Encurto. Um, dois, três, quatro. Cruzado em cima. Low kick. Pegue impulso. E dou uma joelhada, beleza? Então, um, jab. Dois, encurtou. Aí, quatro, ó. Um, dois, três, quatro. Cruzado na barriga. Cruzado em cima. Eu abro. Low kick. Pego o impulso. Ajoelhada. E volto a movimentar no saco. Então, um, dois, três, quatro. Cruzado. Low kick. Impulso. Ajoelhada. Beleza? E esse é o nosso episódio 3 da nossa aula de Muay Thai no saco de pancada. Se você não é inscrito, já se inscreve para não perder os próximos episódios. Bye, bye! Episódio 4 de como treinar Muay Thai no saco de pancada. Cada episódio, uma sequência nova para você aprender a treinar Muay Thai no saco de pancada. Vamos lá? Depois vamos treinar essa sequência. Primeiro eu vou fazer rápido, depois vamos fazer o passo a passo dela. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Lutador, eu lhe convido a se inscrever e não perder os próximos capítulos que nós temos para você, beleza? Vamos lá? Vamos lá? Vamos fazer o passo a passo dessa sequência. Base de luta, esquerda na frente para quem é destro, direita para quem é canhoto, beleza? Como eu sou destro, eu vou fazer com a esquerda. E vamos começar com o jab, sempre protegendo a guarda. Joga o ombro bastante, beleza? Joga o jab lá no rosto. E vamos dar um cruzado na barriga, na linha de cintura. Nós demos um, eu estou girando todo o meu quadril. Olha como eu giro até o meu pé lá. E a outra mão, sempre protegendo a guarda. Cotovelo, não todo para baixo. De ladinho, beleza? E vamos dar outro, invertendo todo o nosso quadril para que tenha potência no golpe. Então, eu vou jogar outro cruzado na barriga, beleza? Terminou o cruzado na barriga, nós vamos com o gancho. Eu jogo o gancho, mas eu protejo a guarda aqui. Jogo o ombro, giro o meu quadril, levanto o pezinho lá. E vou trocar de novo o gancho com a direita. Terminei o gancho com a direita. Aí sim, eu vou abrir, vou voltar esse pé aqui, para mim ter um pouquinho de distância do saco. E vou abrir. Quando eu abro, eu já vou meter um low kick, batendo bem a canela. Bate a canela e volta a perna para trás. Com a mão na guarda, eu vou encurtar, girar o quadril e meter a cotovelada lateral. Jogando bastante o ombro, sempre protegendo a guarda e trabalhando o quadril. Terminou, eu clincho. Quando terminar o clincho, eu vou dar a cotovelada de baixo para cima. E a outra mão vai para proteger. Eu estou no clincho, uma protege e a outra de baixo para cima. Esse polegar, sempre da altura do queixo, para bater bem a cotovelada. Então, movimentou. Jab. Cruzado na barriga. Cruzado na barriga. Gancho. Gancho. Então, voltei um pouquinho a abrir. Low kick. Terminou o low kick, eu dou uma encurtada. Cotovelada. Clinch. Terminou o clinch aqui, eu meto mais outra cotovelada subindo. Beleza? Aí você vai voltar a movimentar. Aí você conta um, dois, três, aí. Pam. Pam, pam. Apo, apan. Abre. Low kick. Cotovelada. Clinch. Pam. Mete outra cotovelada. Então, jab. Um, dois na barriga. Gancho, gancho. Low kick. Cotovelada. Clinch. Cotovelada. Então, você pode estar praticando ela devagarzinho. Pega a sequência e depois vai aumentando a velocidade, beleza? E se você não tem um saco longo, igual o meu, para dar o low kick, você pode dar só o low kick aqui no ar mesmo e pá, pá, pá. Fazer a continuação para você treinar também o low kick, não treinar só chute medial kick, beleza? E esse é o nosso episódio 4 de como treinar Muay Thai no saco de pancada. Se você perdeu os outros capítulos, eu vou deixar aqui embaixo um link para você depois conferir todas as sequências que eu tenho para você, beleza? Confere se você já está inscrito. Se não tiver inscrito, se inscreva para não perder os próximos capítulos. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho